A justiça ainda não expediu, então, o mandado de prisão contra Francisco Moussa, o suspeito de participação no crime que terminou na morte do jovem Juan Godoy, em um estacionamento na Avenida Jerônimo Gonçalves, aqui em Ribeirão Preto. Vamos lá, estabelecemos o nosso final com a nossa repórter Ludmila Osório, agora sim com todos os detalhes. E aí, Lud, tem alguma previsão aí para sair esse mandado de prisão? Não tem, viu, Pagliani? Boa noite a você, boa noite a todos. Até o promotor do caso, que foi quem fez o pedido de prisão preventiva, disse estar surpreso com a demora. Nós entramos em contato com a juíza do caso, a doutora Márcia Maffeis, e ela pediu para procurar o cartório criminal. O tribunal de justiça disse que o caso está em segredo de justiça e, por isso, não poderia revelar informações. Hoje, durante todo o dia, havia uma expectativa para que esse mandado de prisão saísse e que o homem se apresentasse aqui na delegacia onde nós estamos, no centro de Ribeirão Preto. Francisco José Mussi Jr., ele trabalhava como funcionário público na Saerp. E, antes disso, Francisco trabalhou como subsecretário de administração prisional de Minas Gerais. Ele também prestou concurso público, olha só, para atuar como investigador do DINT-3, que é a região de Ribeirão Preto. Francisco foi condenado dois anos de prisão por pote ilegal de arma de fogo. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade. O Francisco Mussi estava de moto e levou Rafael Mazzucato para buscar a arma e voltar ao estacionamento para praticar o crime. Temos, inclusive, uma imagem dele passando no bairro Jardim Antártica, na zona oeste de Ribeirão Preto, quando ele sai de casa armado e aí vai até o estacionamento onde o crime aconteceu. Nós demos ontem, com exclusividade, que o promotor, Eliseu José Berardo Gonçalves, protocolou o pedido de prisão preventiva do Francisco na noite do último domingo. No final da tarde de ontem, a justiça decidiu por acatar e determinou que o mandado fosse expedido imediatamente. Para a promotoria, Francisco, que é amigo de Rafael Mazzucato, autor dos disparos, é coautor do crime. Berardo afirma que a participação dele foi efetiva para a morte do jovem Juan Godoy, de 22 anos, tendo em vista que ele conduziu a motocicleta para levar Rafael em casa, para que ele pegasse o revólver, esperou que o homem se armasse, voltou acompanhado dele ao estabelecimento e ainda ajudou Rafael na fuga. O promotor termina as justificativas do pedido, dizendo que, mesmo que Francisco não tivesse previsto as intenções do parceiro, assumiu o risco, se associando ao amigo para matar quem quer que fosse, já que foram armados a um lugar com grande escrupulação de pessoas. Francisco aparece nas imagens ao lado de Rafael e de uma mulher. Enquanto Rafael discute e briga com o funcionário do estacionamento, Francisco fica ao lado. Rafael e o funcionário brigam. Rafael chega a cair no chão após a agressão. Um outro funcionário aparece com um pedaço de madeira na mão e separa a briga. Minutos depois, Rafael volta armado e atira em direção ao funcionário que o agrediu, mas ele acaba atingindo o Juan, que nada tinha a ver com a briga. Juan foi atingido com um tiro na cabeça. Ele chegou a ficar internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. Então, a gente acompanha essa decisão da justiça, espera o resultado dessa decisão da justiça, desse pedido aí do mandado de prisão e aí, para que, segundo a advogada dele, Francisco deve se apresentar aqui na delegacia, Pagliani. Que coisa, né? Que demora isso para acontecer, né? Enfim, eu não entendo, viu? Nós precisamos saber melhor por que as coisas demoram tanto. decretou, por que que já não coloca logo o mandado e já resolve isso de uma vez, né?